Série Técnica Agora você confere o terceiro episódio da série sobre gergelim. A Embrapa comanda estudos de desenvolvimento e manejo desse grão aqui no Brasil. Mas antes quero convidar você a nos acompanhar pelo YouTube. Nossa meta é chegar a 100 mil inscritos. Pois é, no programa de hoje nós vamos dar continuidade à série técnica sobre o cultivo do gergelim no Brasil. Nos últimos dois episódios, a chefe adjunta do Centro de Pesquisa da Embrapa, Nair Helena Castro Arriel, falou sobre os benefícios da cultura da semente e os motivos que levaram à sua expansão no país. No programa de hoje, terceiro episódio, vamos falar sobre os estudos que têm sido feitos em torno da melhora e também do desenvolvimento das cultivares em território nacional. Além disso, traremos detalhes sobre as melhores formas de manejo do gergelim. Estamos de volta aqui hoje falando sobre gergelim com a pesquisadora da Embrapa, a engenheira agrônoma Nair Helena. Nair, você falou sobre os avanços tecnológicos que vêm sendo desenvolvidos, estudados, pesquisados, tanto na questão de maquinário, questão de alguns detalhes da própria cultura. Eu queria te fazer uma pergunta que até me chamou a atenção no bloco anterior, sobre quais são as principais pragas e doenças que podem atingir a cultura do gergelim. Olá, Francis. Em relação ao manejo na parte fitossanitária, em termos de doenças e pragas, o gergelim, ele tem uma das principais pragas que se chama de lagarta enroladeira. Temos ainda a infestação que pode ocorrer por mosca branca, por cervejo, pulgões, isso é comum, e a própria formiga. Em relação à formiga, eu vou tecer um comentário posteriormente. Para a parte de doenças causadas por fungos, bactérias, os principais são manchas foliares. A chamada podridão negra do caule, desculpa, mancha angular, mancha de cercoscoriosa e também doenças da raiz e do caule, como a podridão negra do caule. Em relação a doenças, Francis, nós precisamos ter uma atenção muito especial para o cuidado nas sementes. A semente, ela pode ser uma vetora de doenças em cultivos. Principalmente sementes que podem ser introduzidas sem nenhum tipo de quarentena, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de qualidade. A própria expansão da área do gergelim, e o gergelim, sendo uma cultura que é de uma adaptação muito grande, ele pode também servir de hospedeiro para outros fungos, que até então não aconteciam na cultura. Nós tínhamos doenças, as principais doenças eram as doenças foliares, e uma ou outra doença do solo. Hoje, nós temos já identificado a incidência de doenças causadas por fungos, tipo por inéspora. Por inéspora ocorre na soja. Então, é muito importante já nos preocuparmos na pesquisa, por exemplo, para identificar genótipos ou cultivares, né, com essa resistência ou tolerância a fungos que podem estar sendo, podem migrar de uma cultura para a outra. É o mesmo caso do percevejo, que também pode migrar da soja para o gergelim. Então, são cuidados que nós temos que ter na expansão da cultura, o cuidado na semente, o cuidado na proteção do cultivo inicial, por conta dessa migração de alguns insetos ou alguns fungos ou bactérias que podem, podem estar, podem também causar, infestar, causar danos no gergelim ou causar incidências, né, por conta de fungos. O gergelim tem uma característica interessante, que ele tem, ele, ele, apresenta resistência a nematóides. Nematóides é um problema sério na soja e algumas outras culturas, como o algodão. Então, ele tem essa capacidade, essa característica de ter essa tolerância e de diminuir a taxa de reprodução de nematóides. Isso é uma vantagem muito grande para aquelas regiões onde a soja, onde o gergelim pode entrar como safrinha, pois a soja, né, por conta dessa característica. Dentro dos desenvolvimentos que estão acontecendo aí na pesquisa, a Embrapa tem, por exemplo, experimentado as regiões como aqui onde eu estou, que é no Cerrado Mineiro, aqui no noroeste de Minas Gerais, ali na região do Padef, tem sido trabalhado também essa região com as características de clima, solo, enfim? Dentro da nossa rede de ensaio, nós sempre temos tentado colocar na rede todas as regiões possíveis onde o gergelim venha a ser explorado comercialmente. Região sudeste, região centro-oeste e da região sudeste. Como o estado de Minas Gerais, a maioria dos trabalhos que nós já tínhamos, já fizemos, por exemplo, foi com a EPAMIG, a região de Pirapora, em Montes Claros, regiões mais quentes, né, mas hoje também nós temos no sul de Minas. Hoje nós temos uma parceria com a Universidade Federal de Lavras, a UFLA, junto com o Departamento de Agricultura, o professor Guilherme Pimentel, e de mais professores de outras áreas correlatas, onde nós estamos testando e avaliando diferentes cultivares e potenciais linhagens para indicação de cultivo nessa região. Então, nós começamos esse trabalho com o pessoal da UFLA, com o professor Guilherme, e nós iremos expandir para diversas áreas de cultivo. Essa é a nossa pretensão. Já estamos, observamos que, apesar do frio do sul de Minas, apesar da altitude, o gergelim está muito bem, todas as linhagens que foram avaliadas tiveram uma boa produtividade, com identificação de algumas mais produtivas, inclusive com tolerância a algumas doenças soliares, né, comuns, doenças de solo comuns na região, também apresentando um excelente desempenho. Então, a partir da UFLA, nós iremos expandir nas regiões, não só no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, ou diversas áreas. E temos um trabalho na região, também, onde o gergelim vem sendo trabalhado, em cultivo consorciado com algodão. Na região de Minas, onde muitos produtores trabalham com a agricultura orgânica, nós temos parcerias que vêm trabalhando o cultivo do algodão agroecológico em consórcios com culturas alimentares, como o gergelim, como o próprio feijão, né, como o milho ou o mandioca. Então, o gergelim tem sido inserido nessas áreas e tem apresentado excelente desempenho. Frances, a ideia sempre é a condição de cultivo adequada e adaptada ao gergelim, que é disponibilidade suficiente de água, não muito frio, né, então, ou seja, ele vai ser cultivado num período onde não há, justamente no período de, depois de fevereiro, depois das grandes chuvas na região, né, e que não alcance o frio máximo de determinadas áreas na região do estado de Minas. Bom, então, eu posso dizer que alguns produtores aqui em Paracatu e região podem experimentar, porque é mais ou menos isso aqui a característica, que aqui só falta a gente ter o mar para virar festa, viu, porque calor a gente já tem aqui, viu, Naí? Ó, eu quero agradecer muito a sua participação no programa de hoje, contribuiu com certeza com a ampliação de conhecimentos aí que o produtor rural busca através do Paracatu Rural, e eu quero te deixar aí esse espaço para você ficar à vontade e fazer mais considerações, as considerações finais sobre por que que, então, o produtor rural pode buscar a cultura do gergelim para ampliar mais ainda o seu portfólio na propriedade rural. Francis, muito obrigada, eu agradeço imensamente a essa oportunidade, a mais essa oportunidade de nós estarmos divulgando e disseminando as informações, as inovações tecnológicas que a pesquisa vem buscando e vem entregando para que disponibilize aos produtores mais essa espécie a ser cultivada dentro dos seus ou dos seus consórcios, esperamos que um cultivo muito sustentável é que nós buscamos, a cultura tem essa característica de sustentabilidade em função de nós podermos utilizar o gergelim como óleo, como grão, como farinha, nos doces, é uma semente que tem um potencial de qualidade, de estabilidade, o seu óleo é muito estável, ou seja, pode ser usado como óleo de salada, como óleo, como azeite, então é uma espécie que precisa cair no hábito alimentar. A Embrapa Algodão está à disposição dos produtores, é só entrar no site da Embrapa Algodão ou por meio de e-mail, ou pelo SAC, ou pelo WhatsApp, nós estamos sempre à disposição para responder. temos vários documentos com algumas respostas, que são aqueles documentos 500 perguntas e 500 respostas, o sistema de produção do gergelim está no site da Embrapa, temos o agronegócio do gergelim e várias outras publicações, folders que permitem que o produtor identifique pelo menos aquela pergunta básica. E as coisas, e algumas informações mais específicas, nós estamos à inteira disposição dos produtores de Minas e de todo o país. Nós queremos ver o gergelim ganhando pelo menos 10% do espaço da soja cultivada no Brasil. A gente assim também torce para que dê certo. Nair, mais uma vez, obrigado pela sua participação, abraço a todos aí na Embrapa Algodão. Muito obrigada, Francis, e abraço a todos dos ouvintes da Paracatu Rural. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! Pois é, gente, se você ainda não está inscrito no nosso canal YouTube, vai lá, youtube.com.br A gente já passou de 95 mil inscritos e nossa meta é chegar aos 100 mil ainda em 2023. E você pode ser nosso parceiro aqui do Paracatu Rural. Uma das formas é acompanhar as nossas redes sociais. Como já falei, o YouTube, inscreva-se, marque o sininho. Também tem o Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Gator, Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, Vários aplicativos de áudio. É só pesquisar aí por Paracatu Rural. Por falar em Paracatu Rural, tem o site paracaturgural.com que você pode cadastrar seu e-mail para receber as notificações. Também pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações, marcar os seus amigos, enviar para todo mundo. Se puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou um patrocinador. Traz a sua empresa para anunciar aqui no nosso programa ou no nosso site nas redes sociais. A gente precisa de você para continuar trazendo aqui notícias e informações do agronegócio brasileiro e internacional. Um abraço a todos vocês que nos acompanham nas mídias online, também pela TV Milagro e pela rádio. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Fique crendo na palavra abençoada do Senhor. Que Ele te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.